O Códice Bizantino, 5º século, sigla dele é a sigla dele. O Códice Bizantino, ele também é do 5º século depois de Cristo. Bom, escrito em coro de velhino, tendo 25 a 17, há uma coluna de 33 linhas por página, contém os quatro evangelhos e atos. Em grego é latim. Opa! Então já começa praticamente uma tradução. Já aqui, a primeira tradução não é em conta do Códice Bizantino, tudo certo. O texto grego está na esquerda e latina à direita. Parece que o Códice conteve as Epístolas Católicas antigamente. O fim de terceiro junho é preservado, o número total de fúrias é 510, o texto é ocidental. Mateus 16, 2. É atestado, enquanto os outros são mentidos, e não é tido como duvidoso o espúrio. O fim de Marques é também atestado. Onde que vai atestar o finalzinho de Marques? Olha, você vê que Códice Alexandrino, Vaticano e tantos outros não atestam. Aí, onde que vem atestar o finalzinho de Marques, o que você tem nesse quadro, isso aqui? Ele é escrito em grego e latim. Aqui já é um quadro totalmente de influência dos pais. Totalmente, por ter duas versões. Duas versões. Bom, continuo. Vamos lá. Lucas 22, 43, é a passagem da mulher adulta, estão presentes e não são tidos como espúrio ou duvidoso. Então, tudo que foi tido como espúrio, duvidoso, não atestado nos outros cortes, nesse aqui, nem no tudo. Por isso que você pega na sua vida e você vê todas essas passagens aí.